Meu Deus, por que eu gravei isso, meu Deus, eu brinco de Beagle, eu tenho rinite, então vamos lá. Oi pessoal, tudo bom com vocês? A hora aqui, depois de uma breve pausa, breve, eu tava um pouquinho desanimada, e eu voltei com um dos vídeos que vai ser um dos mais importantes do canal, porque é uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram, e tenho tirado algumas dúvidas na Twitch agora, porque eu também estou fazendo lives lá na roxinha, de terça a sábado, a partir das sete e meia da noite, jogando e fofocando com vocês. Esse é o vídeo sobre a pré-conservação da sua coleção, se você nunca escutou sobre esse termo, eu também não tinha escutado, na verdade eu não escutei em nenhum lugar, eu apenas o mencionei, e foi uma das coisas que fez mais estralarem a cabeça de vocês, se vocês já ouviram falar, eu falando disso, né, que a pré-conservação é todo o período antes de você pretender ter mangás, ou você tem mangás, mas não tinha pensado na maneira de conservar, então é toda a sua mentalidade que você tem que ter antes de começar esse hobby. Mas aí, amor, eu tenho agora 2 mil mangás, tenho 50 mangás, não pensei nisso, dá tempo? Dá tempo sim, ainda dá tempo da tua coleção sobreviver. Existem colecionadores e colecionadores que conservam e não conservam. Eu recebo vários lotes aqui na Mora, e às vezes um mangá que lançou em 2001, ele tem 20 anos e ele tá perfeito. E o mesmo mangá que essa pessoa não conservou, ele tá todo detonado com as páginas caindo, o mesmo mangá com 20 anos, perfeito, ia acabar. A pré-conservação, eu determinei, na minha concepção, que ela parte de 3 princípios. Primeiro você precisa se situar aonde é que você mora. Eu moro, por exemplo, vou usar todos os exemplos onde é que eu tô e qual loja, porque a loja é o maior exemplo de conservação que precisa ter, pra que os mangás possam estar bem, porque eu preciso que eles estejam bem obrigatoriamente pra eu poder vender. E esse é o primeiro pilar. Preciso ter a noção de que onde eu moro é uma cidade extremamente úmida, às vezes batendo 100% de umidade, 99%. E vocês sabem o que que acontece com água no ar, nas paredes e tudo mais? Mofo, traça, ácaro, pó. Então eu preciso ter todos os elementos necessários, por exemplo, pra combater a umidade no meu ambiente, e toda a estrutura da loja seja feita pra que não pegue mofo nos mangás, não contamine com traça, enfim, cupim, o ambiente também. Então eu tenho duas coisas essenciais pro ambiente onde que a loja tá, por eu morar num lugar de muita umidade. Vou pegar. A primeira coisa é o meu robozinho eterno, que é o Steriline. Ele é um desumidificador... desumidificador de ambiente. Ele esquenta essa parte aqui e ele vai tirando a água do ambiente e vai devolvendo, tá? É isso que ele faz. O editor vai colocar algumas funcionalidades dele aqui, como eliminar bactérias, enfim, várias coisas. E ele não deixa o ambiente ficar extremamente úmido, porque daí os mangás vão envergando também, né? Que vocês sabem que vai dar problema pra botar ele de volta no lugar. A segunda coisa que eu tenho aqui na loja é o Zevita mofo. Ó, essa água aqui é todo o mofo que... a umidade que ela já pegou com a Navitalina, né? Porque a Navitalina, quimicamente, eu me lembro que na escola, é a única que passa de sólido pra líquido, né? Então é isso aqui, ó. O Zevita mofo é um desumidificador que elimina a umidade de ambiente, evitando a formação de mofos e fungos tão prejudiciais à roupas e à saúde. E não pode botar na cara isso aqui. Aquela... Porque você tem que pensar que eu devo trocar isso aí uma vez a cada duas semanas, assim. E deveria ser uma fortuna que eu tô pagando. Mas eu não pago nem... nem 10 reais. What? Dito isso, vocês já sabem que é super importante vocês se ater a onde vocês vivem. E principalmente a temperatura, o clima, vegetação, se quiser. A segunda coisa é onde a sua coleção vai estar. Aonde que ela vai estar dentro da sua casa, se for uma casa. Se ela está na sala, se ela está no quarto, se ela está no banheiro. Porque tem gente que deixa os mangás no banheiro. Eu já recebi mangás que moraram no banheiro. É vocês que levam o celular pro banho e o celular estraga, assim, que é o lápis, né? Porque correu todo o celular por dentro, a umidade. Se a umidade tá correndo até o metal dentro do teu celular, o que ela vai fazer com um simples pedaço de papel? O mais importante de vocês saberem onde é que a coleção tá, é principalmente sobre a luminosidade. Porque os mangás, eles não precisam e não podem, pra minha opinião, ter incidência de luz solar direta. Então, tu tá na sala e tem uma janelona do lado da tua coleção que tá batendo o sol. Teus mangás vão amarelar, mas o calor incendia numa substância que tem no papel que faz ele amarelar mais rápido. Então, o que você faz? Você coloca ele num lugar que não tem luz, num lugar que não vai pegar umidade. Principalmente, não encostar o seu mangá na parede. Porque tem essas prateleiras que são vazadas, mas os mangás não ficam apoiados na parede. E a parede vai puxar a umidade pros teus mangás. É uma coisa muito louca. E eu só vivenciando isso na prática, tu vai se tocar disso. E coloque lâmpadas. Lâmpadas de cor fria, sempre. Não lâmpadas de cor quente. Ai, amor, qual é qual? Quente é uma cor laranja. Quando tu for testar lâmpada naqueles buraquinhos, e daí esse lugar não pode ser laranja. Essa lâmpada tem que ser uma cor fria, uma cor de gelo. Um exemplo mais prático de que a luz detona o mangá é nas bancas. Porque o pessoal não cuidava da banca. Às vezes o jornaleiro não estava pensando nisso. Então, os mangás que ficam na banca, eles são os primeiros a amarelar no topo deles. A terceira coisa que você precisa ter cuidado é onde ela definitivamente vai estar. Se você vai deixá-la guardada em caixa, se você vai deixá-la guardada no guarda-roupa. Mas, amor, eu vou me mudar e eu posso deixar eles em umas caixas por um tempo? Pode, claro. Faça a verificação. Verifique todos os seus mangás antes pra ver se já não tem cupim, não tem traça. Porque uma vez que tem traça o teu mangá, ele vai comer o mangá inteiro. Isso que eu postei esses dias no Instagram, o Reels, mostrando uma traça comendo mangá e deu gatilho do pessoal. Muita gente encontrou traça dentro do mangá, tá? Então, você pode ter oportunidade hoje, pega no final de semana e começa a colher as tuas coisas. Tenho 2 mil mangás? Vai por partes. Saquinhos de polipropileno são os melhores saquinhos pro teu mangá. Você lê, coloca no saco, tira da embalagem original, coloca no saquinho. Porque a embalagem original, ela é só de proteção, ela não é de conservação. É bem importante que seja polipropileno transparente. E daí você escolhe se você quer simples ou com abdesiva e tudo mais. Você vai colocar em estante. A estante, veja a qualidade dela, procure estantes de MDF, estantes multiuso. E resumindo, você precisa saber onde você mora, se a tua região é úmida ou quente, tem coisas pra resolver das duas. Onde que tá a sua coleção? Tá na sala? Tá no quarto? Tá no banheiro? O que você vai fazer pra cuidar dessa coleção? Se você não tem um priminho pequeno, você tem que proteger a sua coleção também dos humanos, tá bom? E o terceiro, onde ela definitivamente vai estar pra você cuidar dela. Pra que ela não amarele, não pegue mofo, não pegue traça, não pegue o raio que parta. Pra que os mangás fiquem o mais tempo conservados possíveis enquanto você está em lidar. Colecionar é cuidar. Pra mim, né? Agora, posso montar mangás aqui, o capadura? Eu boto na minha coleção e a do Manoel e nunca dei um problema nenhum, porque eles são de polipropileiro. Então, espero que tenham gostado. Esse vídeo é super importante, realmente, pra você cuidar da tua coleção. Ela é como se fosse um filho pra gente, porque os mangás são nossos filhotes, né? Então, se você dispende, veste o seu dinheiro nisso, você quer que o negócio dure com você. Não quer. E essa é a parte 1. Depois vamos pro parte 2 das coisas práticas pra fazer da conservação da coleção. Você já se inscreve nesse vídeo e dê seu likezinho pra ajudar esse canal. Feito, então? Beijo!